Meu nome é Gustavo, vim de Goiânia. Esperamos parte aí, muita diversão. Um evento espetacular, totalmente diferente do que a gente já conheceu até hoje. Eu estou inscrito na área de robótica e espero ver muita coisa, muita novidade, já que o evento está começando agora e a semana ainda tem muita coisa para acontecer.